Música Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre Música Todos os pagos te exaltarão, de geração, de geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia Te adorarei, aleluia Te adorarei, aleluia Te adorarei, aleluia Te adorarei Te adorarei